Vamos lá, deixa eu deixar o... Ei, cê vai soltar a voz? Vai, começa você, vai! Parece que é verdadeiro, mas na verdade Eu tô chorando desde manhã cedo Telefone tocou, era o sequestrador Ele me disse, tô com seu filho aqui E era o bem pequenininho, né? O menorzinho, que a gente mais gostava A minha vida, andar de mal a pior, andar de mal a pior Olhei pra trás e não vi um dia que fosse melhor Chegando no trabalho, olha que coisa legal Peguei meu chefe com a minha mulher fazendo um bacanal Mas ela me olhou e ela nem ligou Pelo contrário, ela me convidou E você é brocha, né? A minha vida, andar de mal a pior, andar de mal a pior Olhei pra trás e não vi um dia que fosse melhor Eu não sei se você sabia, Patrick Eu tenho um cachorro Como ele chama? O nome dele é Floquinho Ah, eu quero que ele esteja bem Ele é bonito e fofo e mora aqui no meu coraçãozinho Amo animais Ele convulsionou O sonho esbugalhou Eu disse calma E ele morreu Ah, todo mundo borre, né? A minha vida, andar de mal a pior, andar de mal a pior Olhei pra trás e não vi um dia que fosse melhor A minha vida, andar de mal a pior, andar de mal a pior Olhei pra trás e não vi um dia que fosse melhor Dale!